Vou-vos dar aqui dois exemplos, por acaso, nos exemplos que vos trago, porque, enfim, pela natureza deste curso em parceria com a Espanha-Portugal, com a Universidade de Málaga e aqui com a Universidade de Nova Lisboa, com a Faculdade de Ciências e Tecnologia, fui buscar uma pequena citação de Cervantes e um pequeno poema de Camões, que vocês estão agora a ver no vosso ecrã. Portanto, como vêem depois do texto, está o nome do autor e eu escolhi a forma de colocar em rodapé para dizer onde fui buscar e qual é que é a obra que, no fim de contas, estou a consultar para vos apresentar estes dois pequenos excertos. Já agora, não coloquei a data porque, na pesquisa que fiz, havia dúvidas sobre qual era a data exata para fazer a atribuição deste texto, é muito comum em textos antigos, como é o caso, e, portanto, acabei por pôr as datas de nascimento e morte destes dois grandes escritores como forma de vos situar, digamos, no tempo. Ora, esta ideia de tudo tem que ser referido, tudo tem que ser atribuído à autoria, temos que ter, no fim de contas, uma gestão muito aturada, uma gestão muito forte das nossas fontes bibliográficas, fez surgir um conjunto de aplicações para podermos, para nos ajudar a fazer a nossa gestão de referências. Felizmente, porque senão era muito difícil, num tempo em que não havia tanto acesso às fontes de informação e, portanto, que não era fácil encontrar dezenas de artigos, de repente, rapidamente, com uma pequena pesquisa na internet, era necessário ir às bibliotecas, recolher, aturadamente, essas fontes, eventualmente, policopiar, copiar, depois fazer a ficha bibliográfica, enfim, todo esse trabalho manual que era muito estenuante, e eu lembro-me de ter feito vários trabalhos seguindo estas regras, hoje em dia temos a grande vantagem de poder ter software, um software, aplicações, que fazem esse trabalho por nós, isto é, gerem as aplicações, guardam-nos no nosso computador e permitem que nós, em qualquer altura, possamos não só pesquisar dentro das citações, muitas das referências, peço desculpa, como muitas vezes dentro dos próprios PDFs que, quando é autorizado, podem estar associados a essa ficha bibliográfica, como, inclusivamente, fazendo de tal forma que o próprio software, a própria aplicação, gera a bibliografia ordenada de acordo com as regras que são necessárias, portanto, geralmente, ordena-se alfabeticamente, embora haja outros formatos que podem ser utilizados, mas, portanto, coloca o texto pronto a poder ser colocado no final do vosso trabalho, ou às vezes até para enviarem a colegas ou aos professores, dizendo, olhe, encontrei esta referência, este texto, enfim, identificando corretamente essa citação ou esse conteúdo que vos interessa apresentar. Há várias aplicações, Zotero, Mendeley, são duas que são gratuitas, o EndNote Papers, para dois exemplos que são comerciais, eu recomendo o Zotero e vou-vos apresentar muito rapidamente um pequeno vídeo que está disponível no sítio do Zotero, o Zotero.org, só para vocês ficarem com uma ideia de como é que funciona este software de gestão bibliográfica. O Zotero é uma aplicação que está disponível para descarga gratuita na web. Aparece logo na página inicial em Zotero.org o botão que vos permitirá fazer a respectiva descarga. Podem fazer a descarga ou num plugin para o Firefox, ou então numa aplicação stand-alone, autónoma, que poderá depois ser conectada ao Chrome ou ao Safari ou ao próprio Firefox. Vamos instalar o plugin, que é o mais simples de funcionar. Ele vai pedir para ser instalado no Firefox e vai pedir para reiniciar a aplicação, o que vamos fazer agora, e a partir deste momento ele dá-nos a indicação de que foi instalado com sucesso e aparece no canto, na barra de ferramentas, aparece o botão do Zotero. E este, uma vez carregado, este é o aspecto do Zotero, uma vez que esteja instalado. Vamos agora experimentar a utilização do Zotero. Vamos, para esse efeito, utilizar o site académico da Google Scholar, .google.pt, poderia ser .es, iríamos ter a versão espanhola, mas o aspecto é idêntico. E agora vou selecionar, vou pesquisar o termo e-competência, que é a tradução do termo e-competência. Vamos obter vários títulos e vão reparar que o Zotero, ao lado da letra Z, do botão da barra de ferramentas, apresenta agora uma pasta amarelada. Vão ver que o que está nesta pasta são exatamente os mesmos títulos que vocês encontram nesta página. E, portanto, agora é uma questão de selecionarmos. Por exemplo, vou selecionar este, vou selecionar este, que é um PDF, vou agora selecionar este, que tem a ver com a formação de professores, e ainda vou selecionar aqui uma citação. Portanto, vou selecionar estes quatro títulos. E-Provy Learning, Competency Based in Training in Small and Medium Enterprises, Learning Communities in Teacher Education e Knowledge Learning Towards e-Competence. Vamos selecionar estes quatro e vão verificar que aqui em baixo, no canto inferior direito, ele vai fazer a criação automática das respectivas fichas bibliográficas. Notem que para os três primeiros casos ele consegue ir buscar também os PDF, porque estão disponíveis neste ambiente. Estamos aqui na Universidade Nova e, portanto, é provável que tenhamos acesso a fecheiros de conteúdo de texto integral por esse motivo. Mas, no último, teremos que fazer mais algum esforço de pesquisa, porque não está disponível automaticamente. Quando terminar este processo de transferência, vão verificar que apareceram estes quatro títulos, além do Guia de Iniciação Rápido do Zotero, que já cá estava, vão aparecer estes quatro títulos na nossa listagem de referências bibliográficas. Cada um deles, se eu clicar, apresenta a respectiva ficha bibliográfica aqui completa, criada automaticamente. Agora, é relativamente fácil poder ir à pesquisar, ir à procura de mais textos de artigos que nos interessem, ou livros que nos interessem, e ir construindo a nossa própria bibliografia. Bom, vamos só dar aqui um pequeno exemplo de utilização da nossa lista bibliográfica no Zotero. Imaginem que eu quero enviar estas quatro referências a alguém. Basta-me selecionar as quatro referências, abrir o meu programa de correio eletrónico, neste caso o Gmail, e arrastar as quatro referências para o texto. Como vocês podem verificar, as quatro referências são apresentadas com uma formatação típica das fontes bibliográficas, de forma automática, alinhada, como deve ser. Vimos, de facto, como é fácil, atualmente, podermos fazer a gestão das nossas referências bibliográficas, e assim, rapidamente, podermos chegar às fontes de informação, que, naturalmente, preparámos previamente, e podermos apresentar-nos um trabalho de modo a não sermos acusados de plágio. Ora, será o plágio a mesma coisa que cópia? Não, o plágio não é a mesma coisa que cópia. Numa cópia, nós estamos a colocar, pegar num conteúdo e apresentá-lo, portanto, copiá-lo e apresentá-lo num outro suporte ou numa outra localização. No plágio, além de fazermos isso, quando há uma situação de plágio, peço desculpa, quando há uma situação de plágio, estamos a colocar a cópia e estamos a não fazer a atribuição que é devida. Isto é, quem vê aquela cópia pode pensar que fomos nós que a criámos. E isso é que é a situação de plágio. Isto é, passar a não atribuir à autoria de um determinado conteúdo e, eventualmente, intencionalmente ou sem querer, passarmos por sermos os autores desse mesmo conteúdo. Isso é que é a situação de plágio. A cópia, eventualmente, até pode ser legal. Se, por acaso, o autor diz que sim, senhor, podem copiar. Muito bem, podemos copiar, mas, mais uma vez, não estamos livres de ter que referir o autor, portanto, para não cairmos na situação de plágio. Estamos a fazer uma cópia legal, mas se não colocamos o autor, estamos na mesma a fazer plágio. Mas isso, relativamente ao que é que é uma cópia legal e o que é que não é legal nessas situações, vamos ter outro vídeo em que vamos ter a oportunidade de o ver. Portanto, em resumo, plágio e cópia são coisas distintas, mas que é necessário, com este crescimento desenfreado da World Wide Web, que é necessário estarmos muito atentos e ter o cuidado de nos informarmos para saber que não estamos a cometer nem a situação de ilegalidade da cópia, nem a situação ética ou pouco ética de estar a cometer plágio. Temos, felizmente, ao nosso dispor, software que nos ajuda a detectar o plágio, quando podemos utilizar, digamos, antecipadamente, para ter a certeza que não nos esquecemos de alguma coisa, e temos software para fazer a gestão das nossas referências, que nos ajudam muitíssimo a apresentar, não só no formato correto, mas facilmente todos aqueles pedaços dos textos ou do que seja que estamos a apresentar publicamente, referindo os devidos autores, deixando muito claro quem é que fez aquela parte do nosso trabalho, mesmo que nós estejamos a parafrasear ou, eventualmente, se estivermos a citar, portanto, atribuindo-a à autoria e, portanto, tendo a certeza dessa forma que não estamos a cometer plágio. Pronto, era isto que tinha para partilhar convosco sobre o plágio. Tem algumas atividades que recomendo que façam agora para tentar verificar esta situação mais no concreto e ver-nos em breve num outro vídeo. e ver-nos em breve. E ver-nos em breve.